Agora sim voltamos, meus queridos. Zé, pra aquele bate-bola, jogo rápido, vamos fazer essa revisão, professor. Depois dessa revisão, galera, ó, a gente vem pra corrigir as atividades mais próprias. Revisão do que assunto é essa aula? Dá uma olhada lá na tela. Ó, a aula 54.2. Na aula 54.2, nós vamos falar do que nós havíamos comentado sobre a 54.1. É o verdadeiro buraco de minhoca, meus queridos. Cultura da banana, tratos fitossanitários, part 1. Prof, comentamos sobre o quê? Aí, ó, sobre o combate da broca do rizoma, o combate da tríplice e da lagarta, e também o processo de identificação, tanto da broca do rizoma, na sua fase adulta, na sua fase larval. A tríplice, o que ela causa, como eu consigo identificar, tanto a tríplice como a lagarta, os preparos da isca, quais são as melhores iscas que podemos utilizar durante o processo dos tratos culturais realizados dentro do menino. Armadilhas com ferormônios e também uma forma de evitar são os restos culturais. Se você pode ou não utilizá-los para favorecer a menor incidência do ataque, ou então você descartar esses tratos culturais. Então, prof, vamos, refresca aí a nossa cabeça sobre o que nós vimos dentro, as pragas, não é isso? É, mas primeiro, prof, o que significa tratos fitossanitários? Aí, ó. Trato fitossanitário é uma operação que visa identificar e controlar as pragas e as doenças que afetam o bananal. A presença desses agentes no bananal podem causar prejuízos à produção, sendo necessário o monitoramento do pomar para identificação e estabelecer a forma de controle. Então, meus queridos, aqui, ó, os tratos fitossanitários nada mais são do que quando você está fazendo os tratos da cultura, você ficar atento e observar o processo inicial, tanto na identificação inicial da praga, identificação da praga em si, ou dos sintomas causados pelo processo de infestação no pé da banana, quer dizer, no bananal. Sintomas, você diagnosticar. E aí, se você fizer isso no início, tem como você utilizar determinadas iscas que nós falamos, como preventivo ou como manter, diminuir, quer dizer, não deixar progredir esse tipo de ataque. Agora, se durante os tratos culturais que você está realizando no bananal, você não ficar atento aos primeiros sinais do agente infeccioso, do indivíduo, ou na sua forma adulta, ou na sua forma larval, identificação da sintomatologia também inicial, se você não tomar cuidado com isso, não tem como realizar os procedimentos primários de diminuir o progresso. Aí sim, as iscas já não são utilizadas, mas sim, já é utilizada a intervenção química. Então, tem dois tipos de processo. Ou você utilizar o processo... Tem três, na verdade, né? Não é isso? Little Wolf, you listen to me? Ok? Tem três processos. Meu amiguinho desse ano, em 2021, é o Little Wolf. Então, nós temos três processos aqui de identificação. Qual? Isso. Preventivo. O outro, que é a forma de controle, dependendo... Ah, localizei, está no início, tem como usar iscas. E quando você vê que a infestação ganhou uma proporção química. Claro que isso tudo com orientação. Quem vai fazer essa avaliação? Você identifica. Você é filho de agricultor, né? Ou o próprio... O pai ou o filho que está fazendo a prática da cultura da banana. Nós aqui nós estamos auxiliando só você identificar. Identificar o quê? Ah, isso aqui não é um procedimento normal da bananeira. Eu estou vendo algumas falhas aqui no pé ou no pseudocáule. Identifiquei um determinado inseto. Já sei que isso aqui está relacionado a uma determinada praga. Aí você entra em contato. Tem como você já entrar em contato com o técnico, com o engenheiro agrônomo, que possa lhe auxiliar nesse procedimento. Mas aí é fundamental que durante as suas práticas dos tratos culturais, também fazer os tratos de feitos sanitários. Que é junto, lembra? É em conjunto. Trato da cultura, o procedimento de desfolha, desbaste, o procedimento de retirar o coração, o procedimento de escoramento, são tratos culturais. Dentro dos tratos culturais, você faz os tratos preventivos fitosanitários. Esse é o conceito, tá bom? Olhe lá na tela, meus queridos. O que nós falamos mais também, professor? Também o conceito. Falamos aí sobre a identificação do rizoma, da broca do rizoma, não é isso? Que na sua forma adulta, é um besouro, olha aí, ó, como é que ele é? Coração 11 milímetros de comprimento, 5 milímetros de largura, tem aproximadamente a sua larva, a larva, 11 milímetros de comprimento e possui uma coloração branca e a cabeça marrom. Aonde ela se encontra, essa bendita, professor? A larva, ela penetra no rizoma e se alimenta dos nutrientes, fazendo galerias que vão dificultar o processo de absorção de nutrientes através da água que nós fornecemos no sistema de irrigação. prof, o que nós falamos mais também sobre, ainda, a broca, né? Falamos que no início da infestação pode-se utilizar iscas atrativas que são realizadas como produtos biológicos, podem ser realizadas através de produtos biológicos, químicos ou também por catação manual do inseto. A proporção também é utilizada de 5 a 100 iscas por hectare. Isso, pessoal, ou você utiliza como forma preventiva ou a forma da isca também, quando você tem... Aqui, meus queridos, quando você faz a utilização de isca, ela lhe ajuda a você identificar o agente infeccioso no início. Quando você distribui essa isca como um trato cultural... Trato cultural não, perdão. Um trato fitossanitário, a isca é uma forma de você atrair a forma bruta. Que falamos a de queijo, a de telha. Ou a de queijo ou a de telha vai fazer com que você atraia o adulto, ou capture logo a larva no início, para que favoreça você tomar uma providência no início. É uma sinalização, uma forma de sinalizar, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Também falamos, além da broca do rizoma, nós falamos aqui também da tríplice, que dá um prejuízo em relação à aparência. E como evitá-la, professor? Falamos aqui, ó, sobre o procedimento, que são três. Dentro do controle, eliminação do coração, despistilagem e também ensacamento do cacho. Isso vai favorecer uma forma de você diminuir. E também falamos sobre a identificação na lagarta, não é isso? Que sempre ela vai estar próxima ao quê, professor? Na bainha das folhas. E para você identificar, então sempre que você está fazendo o desbaste da folha, observar então o processo de infestação por estas pragas. Ok, meus queridos? Ok, professor? Aqui, putil! Galerinha! Com isso a gente finaliza aqui esse nosso bate-bola, jogo rápido da revisão sobre pragas. Não, na verdade não é. É sobre tratos fitossanitários, parte 1. Vou deixar vocês aí com a atividade. Daqui a pouco eu volto pra gente corrigir, tá? Tchau! Voltamos, voltamos pra corrigir as atividades. Isso mesmo! Agora é aquela hora que o filho chora e a mamãe não vê. Tô brincando, meus queridos. É muito episódio ainda pra assistir, meu Deus do céu! Dá uma olhada lá na primeira questão, queridos. Vamos lá, lê comigo aí. Questão número 1. Os tratos culturais, conhecidos como pitossanitários, são de suma importância dentro do bananal. Conceitui o significado desta prática, tão conhecida pelos bananicultores. Aí, ó. Vou deixar aí, galerinha, pra vocês já darem uma lida, ver se faltou alguma coisa. Ah, eu quero ensinar uma palavra que eu não coloquei, professor! Tudo bem. Então, enquanto vocês estão vendo aí a resposta, o tio vai ensinar algumas coisas, porque pode ter alguém revoltado falando, Não, mas como é que é isso? Por que é isso? Calma! Respira! Depois, ó. Só, só, só. É o conceito de fitossanitário, trato fitossanitário no bananal. Esta operação visa identificar e controlar as pragas e doenças que afetam o bananal. A banana em si. A presença desses agentes, quer dizer, dessas pragas no bananal, podem causar prejuízos. A produção, sendo necessário monitoramento do pomar para identificar e estabelecer as formas de controle. Ok, pessoal? Ok. Dá um tempinho aí para eles copiarem? Ou se tiver tudo certo? Que eu sei que está tudo certo! I know! Aqui, galerinha! É verdade! Eu lembrei! Olha só! Prof, eu não escrevi bem isso aí, não. Como assim, professor? Olha só! Você pode ter feito um resumo. Como o quê? Trato fitossanitário. Não pode colocar assim. Professor, os tratos fitossanitários, na verdade, o que que são, professor? É quando eu estiver me fazendo os meus tratos culturais, como o desbaste, a desfolha, a pestilagem. Quando eu estiver fazendo todos os tratos culturais, eu tenho que estar atento. Olha o conceito de trato fitossanitário. Eu tenho que estar atento para o quê, professor? Para determinadas aparições de insetos que possam provocar alguma doença dentro da cultura da banana. E aí nós temos a broca do rizoma, a lagarta, nós temos a tríplice, que é uma mosca. Então, quando eu estiver fazendo a despistilagem, quando eu estiver fazendo o trato cultural de retirar o coração, quando eu estiver fazendo o desbaste dos brotos, deixando somente a mãe, a filha e a neta, eu consigo, durante o meu trato cultural, observar o quê? Se tem alguma praga, algum... Por exemplo, a broca do rizoma, na sua forma adulta, ou na sua forma... Nossa, eu estava inclinado, né? Ou na sua forma larval. Ou então, lá na bainha, na hora que eu estou fazendo a desfolha, aí se tem na bainha das folhas da banana, a lagarta, que pode provocar um desbaste, dependendo da infestação. Então, eu utilizo iscas biológicas que vão sinalizar para mim, como preventivo, a presença dessas pragas no início. Então, nós falamos... Então, trato fitossanitário é quando você faz algumas práticas de estabelecer iscas biológicas que vão te auxiliar a visualizar, a identificar o início da infestação. E qual o melhor procedimento que você deve utilizar para combate a esse tipo de infecção. Ok? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Vamos, então, para a questão número 2, que é a mesma coisa de 2. Cosmopolites sordidos, conhecido na cultura da banana como broca do rizoma. Descreva, identifique essa praga quando... Descreva a identificação dessa praga quando identificada no bananal. Na forma... É identificação identificada. Ficou estranho, né? Por isso que eu dei essa parada. Descreva a identificação dessa praga no bananal. Preciso identificar o identificado esse Jefferson. Resposta. Na forma adulta, a broca do rizoma é um besouro de coloração preta com cerca de 11 milímetros de comprimento e 5 milímetros de largura. A larva mede aproximadamente 11 milímetros de comprimento e possui uma coloração branca e cabeça marrom. As larvas penetram no rizoma e deles se alimentam, formando galerias que dificultam a absorção da água e nutrientes, levando o posterior tombamento das plantas. Então, pessoal, meus queridos, por isso que em relação à broca do rizoma, existem os dois tipos, três tipos de iscas que vão favorecer o processo de identificação aí, tá? Para favorecer que você, no início da infestação, possa combater a presença dessa praga no bananal. Casting tree. Uma das alternativas para o controle da broca do rizoma são as iscas. Olha aí, a gente acabou de falar delas, né? São as iscas. Descreva os procedimentos utilizados nesse tipo de controle. Aí, meus queridos, as iscas atrativas podem ser utilizadas como produto biológico, químico ou apenas para catação e eliminação manual dos insetos na proporção de 50 a 100 iscas por hectare. Então, você pode utilizar Ah, professor, 50 a 100 iscas por hectare, só tem um hectare. Então, a quantidade, professor, dessas iscas. Pessoal, sempre você, quanto mais iscas você colocar, a distribuição dela no hectare fica melhor para você identificar. Então, colocar em lugares específicos entre linhas e corredores, tá bom? se você escolher as 10 ou se você escolher 50, 60, 70, 80, sempre colocar em regiões que onde você vai estar fazendo seus tratos culturais, você possa estar observando, visualizando para uma melhor precisão, tá, em relação a tempo de identificação. quatro, descreva o procedimento utilizado, descreva o procedimento, utilização e cuidados ao utilizarmos isca modelo telha. Aí, são preparadas iscas modelo telha com pseudocaule, lembra? A gente retira os pseudocaule logo após a colheita, pois isso vai melhorar o desenvolvimento dos brotos da filha, né? Então, você vai retirar o pseudocaule da bananeira recém-colhida. Primeiro, realiza o corte do pedaço dos pseudocaule, não é doê, é dos pseudocaule com 50 centímetros. Depois, separa-se o pseudocaule em duas partes, sendo longitudinal, ou seja, o comprimento com a telha por fim de colocar as iscas próximas às plantas, sendo parte voltada para qual? para baixo, a parte cortada é voltada para baixo, tá bom? Fica tipo uma lombada. Cinco, a trípsia são insetos, né, causada por insetos de 1 a 2 milímetros que causam danos ao fruto da banana. Será que ele tem uma banana bichada? Não! Então presta atenção aí, a identificação, cite os procedimentos utilizados nos tratos sanitários para o combate dessa praga. Muito simples, pessoal, elimina o coração, lembra? Eliminou o coração? durante a despistagem, despistilagem, despistilagem, despistilagem no campo, que é retirada da flor masculina e também o processo de ensacamento. Então, durante esse trato cultural, você tem que estar visualizando, né, o início, o surgimento do ataque destas moscas. rir, meus queridos, aqui, pô, com isso, a gente finaliza mais um episódio da cultura da banana, depois a gente volta com outro assunto para vocês. Tchau!